Em um dos principais diálogos da adaptação cinematográfica homônima dos quadrinhos K-Cast, o protagonista, Dave Lizewski, pergunta aos seus amigos, Marty e Todd, por que ninguém nunca tentou ser um super-herói? O qual Marty logo responde que se alguém tentasse fazer isso na vida real, levaria uma surra. A previsão do seu amigo logo é concretizada quando Dave, já utilizando seu novo traje para iniciar sua fase de testes como super-herói, tenta impedir os bandidos do bairro de roubarem um carro, e como resultado, é golpeado, esfaqueado e atropelado, tendo que colocar placas de metais no lugar dos ossos quebrados e ainda sendo alvo dos boatos da escola de ser gay. Ironicamente, graças a esses acontecimentos, o personagem leva a sua resistência pela capacidade reduzida de sentir dor, o que lhe ajuda a impedir que um grupo de bandidos spankem um homem em público, ganhe na sua notoriedade e atraem da atenção do público nas redes sociais, de outros vigilantes como Big Daddy e Hit Girl, e de chefes do crime como Frank e D'Amico. Logo de cara, a obra nos apresenta o tom de sua história, uma paródia barra homenagem aos super-heróis mais famosos das histórias em quadrinhos, utilizando de linguagem chula, violência gráfica e até de conteúdos sexuais para retratar a hipótese de um fã de HQs tentando combater o crime por conta própria e suas possíveis repercussões. Apesar de ganhar um status cult desde o seu lançamento, o filme foi alvo de controvérsias devido à violência gráfica e o excesso de palavrões, ainda mais por serem proferidas por uma criança de pouco mais de 10 anos, a Hit Girl, que ainda esquarteja e mata criminosos. A polêmica se iniciou com grupos de advogados e associações familiares que após verem um clipe prévio do filme, o acusaram de propagar uma linguagem ofensiva e valores inapropriados e atípicos ao retrato dos heróis tradicionais. Ao ser lançado, diversos críticos de cinema também o acusaram de glorificar a violência, tornando-a gratuita, e novamente bateram na tecla acerca da idade da personagem e do nível de profanidade da obra como um todo, sendo inclusive colocada em lista de piores filmes do ano. Embora tais argumentações tenham sua validade, é justo taxar a violência em Kikias como o de toda gratuita, ou este seria um elemento narrativo e estético que se coaduna com a proposta da obra? Antes de se abordar o contexto do filme, bem como sua fidelidade com a obra original, é válida uma análise acerca de seu principal realizador. Para quem conhece a carreira cinematográfica do diretor Matthew Vaughn, sabe que o mesmo tem seguido uma linha semelhante à de colegas da profissão como Quentin Tarantino e Sam Páquimpa, ao se utilizar da violência e do gore tanto como uma necessidade do enredo quanto para dar uma assinatura estética própria. Tal característica é notável ao longo de sua franquia Kingsman, também uma adaptação de quadrinhos, que abusa da ação estilizada e repleta de sangue para gerar impacto no público, e apesar de nessa saga em particular por vezes, sua área excessiva e até apelativa já se tornou parte do seu DNA, por assim dizer, e também foi um dos fatores responsáveis pelo seu sucesso, sendo algo esperado e até desejado para filmes futuros. Em relação a Kikias, de fato, temos momentos de ação seguindo a mesma ideologia, repletos de sangue, trocas de golpes, escoriações, torturas, personagens sendo alvejados e esfaqueados, tudo sendo carregado por altas doses de violência e profanidade. Mas aqui temos o diferencial das coreografias serem bem menos estilizadas, optando por algo improvisado e até desengonçado, o que é um indício de que apesar de feitos para chocar, tais momentos não estão lá apenas por mero capricho. Sendo o nosso fio condutor ao longo do desenrolar da trama, o protagonista, assim como boa parte do público, é uma pessoa comum, um adolescente que não é popular na escola, não se destaca em quase nenhuma área, ou como ele mesmo diz, apenas existe. Dave é só mais uma pessoa que se mostra insatisfeita com sua realidade apática, com pessoas que não se importam uma com as outras, nem mesmo sendo capazes de fazer algo quando dois adolescentes são assaltados em plena rua, e que lamenta o fato de sua vida não ser como a de seus heróis favoritos dos quadrinhos, que possuem não só a habilidade, mas a motivação para serem verdadeiras imagens de altruísmo e admiração. No entanto, sua insatisfação se transforma em epifania e ao mesmo tempo decide fazer algo a respeito, mas sem qualquer proficiência física ou evento fatídico, como ser mordido por uma aranha radioativa ou possuir uma fortuna e vasto armamento, apenas a mistura certa de otimismo e ingenuidade, se sujeitando a colocar sua vida em risco por diversas vezes, tanto por motivos nobres como resgatar um gato perdido ou salvar a vida de uma pessoa, quanto por razões mais imaturas como conseguir fama nas redes sociais. Estes fatores então se refletem na já mencionada ação, que no que concerne ao Dave barra Kikaz, é feita de maneira propositalmente improvisada para lhe conferir mais autenticidade, e a violência se justifica pela alta probabilidade do mesmo acontecer em uma situação real. Afinal, como pessoas comuns, sempre existe o receio de sermos vítimas da criminalidade corriqueira, e quando esta acontece, o mais indicado é não reagirmos, para evitar danos maiores. Caso contrário, os resultados podem ser ainda mais letais do que o que aconteceu com o protagonista em seu primeiro combate ao crime. Quanto à violência duramente criticada ao redor de Hitgirl e de seu pai, Big Daddy, aqui a trama abraça mais a ficção ao colocar um policial dispensado e sua filha ainda criança, como vigilantes altamente treinados e com um arsenal digno de qualquer exército particular, que estão no encalço do antagonista da obra, Frank D'Amico, em busca de vingança. Apesar das cenas de ação protagonizadas por eles apresentarem um nível ainda maior de brutalidade e até sadismo, como vemos na cena do triturador de carros, elas refletem o formato da obra enquanto uma paródia aos heróis clássicos dos quadrinhos. Não à toa a atuação de Nicolas Cage, como Big Daddy, foi inspirada na clássica performance de Adam West como Batman na série dos anos 60. Além disso, a obra se utiliza do humor negro para expor o caráter menos heróico de um indivíduo que se propõe a combater o crime por conta própria, algo já abordado na clássica HQ Watchmen, mostrando que se existissem pessoas como essas na vida real, não iriam contar com superpoderes fantasiosos para lutar contra criminosos, mas sim com um vasto armamento obtido provavelmente de maneira ilegal, e que essas seriam irremediavelmente vigilantes, logo tão criminosos quanto aqueles que combatem. E por último, mas não menos importante, a obra original dos quadrinhos, criada por Mark Millar e John Romita Jr., traz em seu conceito original exatamente a ideia de mostrar o quão perigoso seria se uma pessoa vestisse um traje e uma máscara para combater o crime na vida real, ainda mais se tratando de um adolescente, algo que tem como fonte a própria juventude de seus criadores. Segundo Millar, aos 15 anos, ele era um aficionado por quadrinhos, tal como David Lizewski, e até mesmo tinha vontade de combater o crime da mesma forma que seus super-heróis favoritos, outros, mas que, por sorte, percebeu a estupidez que ia cometer antes que fosse tarde demais. Além desse conceito ter sido retratado também em sua versão cinematográfica, ainda faz parte da trama original nos quadrinhos, a violência gráfica, a linguagem cheia de profanidade e o conteúdo sexual para dar mais realismo à história, ainda que os consequentes excessos façam parte da liberdade criativa de seus quadrinistas, e que, novamente, são levadas também para o filme. Isso inclusive foi defendido pelo elenco, como Aaron Johnson, intérprete de Dave, que afirmou que a obra é fiel ao estilo da série de quadrinhos original, bem como a atriz Chloe Moretz, que interpreta a Hitgirl, que considera um exagero as críticas quanto a sua personagem e seus atos, pois se trata de uma obra de ficção e que é preciso saber separá-la da realidade, bem como Christopher Mintz-Plasse, que fez o Red Mist ao acusar tais críticas como Hipócritas. Com tudo isso exposto, é justo afirmar que Kick-Ass não é um filme para todos. O excesso de sangue, mutilações e palavrões, além de serem veículos para polêmicas, podem não agradar um público mais tradicionalista e que se preocupa com o possível contato de seus filhos, em especial os mais jovens, com uma obra que coloca adolescentes e crianças enfrentando ganhos criminosos e quase sendo mortos no processo. Por outro lado, acusar a violência gráfica da obra como sendo gratuita é inadequado e até injusto, visto que faz parte de sua proposta retratar como a vida real pode ser ainda mais perigosa do que o que vemos em obras de ficção, onde nem sempre irão existir segundas chances e onde a coragem e o altruísmo nem sempre são recompensados. Ao mesmo tempo, não se trata de uma obra com intenções demasiadamente reflexivas, mas sim de um produto com alto valor de entretenimento, que abusa do humor negro e de cenas mais gráficas para criar uma mistura de paródia com homenagem à história dos quadrinhos ao longo dos anos, e como estes, tem atraído um público fiel que ama o trabalho dos quadrinistas e os personagens icônicos que criaram. Além de terem dado origem a um dos subgêneros cinematográficos de maior sucesso dos últimos anos, e no qual o Kick-Ass também se enquadra, os filmes de super-heróis. Até a próxima!